Qual é o gato? De onde você fugiu que até agora a gente não sabe? Você tem coleira e tudo? O que está escrito nessa coleira? Você é bem folgado ou folgado Pronto, a gente nunca vai tirar esse gato desse carro Pronto, fodeu Subiu na cama já, ô bicho curioso Agora ele vai deixar pelo de gato sem de tudo Aí você tem a obrigação de tirar o gato daqui enquanto eu vou tirar foto lá da igreja Porque foi eu que convidei ele Isso Ah meu Deus, ele deitou lá atrás, ó Vem, esse é o outro cômodo da casa, vem ver Vem aqui Lá vai Não conseguiu Acompanho você Deixa eu fechar a porta antes que você saia por uma e entre por outra Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.